Pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente sobre tratamento do transtorno de ansiedade generalizado. Então, como eu falei, o que acontece? Você tem como melhor tratamento, a linha padrão ouro, é os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. As últimas meta-análises, todos os guidelines, recomendam começar com eles. E os mais eficazes, comprovadamente, são a paroxetina, o escitaloprã e também a sertralina. Então, aqui, esses três vão ter uma eficácia tanto na prevenção, quanto na melhora daqueles sintomas de tensão, de apreensão e de preocupação. Mesmo quando comparados com os benzodiazepínicos. Então, eles têm, nesses sintomas que eu falei, tensão, apreensão, preocupação, eles têm mais eficácia do que os benzodiazepínicos. Além disso, para a prevenção de ataques de ansiedade e ataque de pânico, que pode cursar com ataque. Aqui, vou falar um pouquinho de cada fármaco. Então, você tem a paroxetina, que foi demonstrado que ela atua com eficácia, tanto a longo prazo, quanto a curto prazo. Lembrando que ela tem uma latência, para ela começar a fazer efeito de quatro a seis semanas. Aí, o que você tem? As doses variam muito, de 20mg até 60mg. Depende muito de caso a caso. Todos os estudos controlados, então, randomizado, duplo cego. Eles demonstram uma eficácia da paroxetina. O outro que você tem é a sertralina. Aí, a dose varia muito, de 50mg até 200mg. Você tem... A vantagem da sertralina é que ela vai atuar, fora a boa tolerabilidade dela, mas ela vai atuar muito bem ali em algumas questões de transtorno obsessivo. Então, em alguns casos de obsessão, ela trabalha muito bem. Então, é uma das vantagens. Um outro fármaco, que é muito controverso na literatura, é a fluxetina. A fluxetina. Então, o que acontece com a fluxetina? A fluxetina, alguns autores citam ela que ela tem uma boa eficácia. No entanto, alguns autores demonstram que os outros são mais eficazes que ela. Então, tanto a sertralina quanto a paroxetina seriam mais eficazes do que ela. Então, você tem essa controvérsia. Alguns autores mostram uma melhora, tanto dos sintomas quanto da remissão. Só que alguns autores sustentam que as outras têm mais vantagem. Parece que ela tem uma pior resposta. Uma pior resposta em mulheres. Isso que a literatura demonstra, né? Então, as mulheres respondem pior do que os homens em relação ao uso da fluxetina. Então, basicamente é isso. Os mais utilizados são a paroxetina, a sertralina e a fluxetina. Tem essa controvérsia, né? E a primeira linha de escolha são o uso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E aí